o olá amigos beleza voltamos aqui galera com mais um videozinho aí né de tiazum lixo vamos lá então bom essa é a minha missão né vou ter que tá destruindo essa esses cargueiros aí alguma coisa de um tipo tem que estudar uma parada ali é química alguma coisa assim ó vai cair esses bairros aí no fundo do mar nossa adivinha isso é profeta o que está acontecendo com todas as linhas de pesquisa não sei um cara de corpita está nervoso mas isso deveria ser uma competição fácil a água do esforço deveria lhe desligar você acha que vamos encontrar aquele grande do aquário não vejo por que não você tem o certo baita e o neto é muito grande vamos apertar aqui para dar uma verificada o outro brimaria não vou tchau chau consegui eliminá-lo não vai ter essa aqui ah não caralho Ah sim, isso ali é um cabo de energia, que leva a fornecimento de energia para a base desse ali do, como é que se fala, dos cargueiros ali, sei lá, alguma coisa assim o tio. Eles estão tentando me pegar, caraca não tem um peixe aqui, ah é porque o mar aqui está contaminado, agora não entendi, nossa aqui tem mais uma praquinha. Ah lá, eu consegui destruir mais um aqui, uma área de iluminação de vigia né, só falta mais um. Aquela, aqui na minha cara eu não tenho dinheiro, ah essa já abre o portão também. Cara, mas a gente tem que ir. Nossa, é isso mesmo, é um mini submarino, mas tenho que achar alguma coisa para me alimentar aqui antes. Caraca, não tem um peixe aqui, caraca. Caraca, não tem uma olhada de mist péri-ca. OALARIS Deixa eu tentar se trair Ae, consegui Bom, tem que ver a melhor estratégia aqui pra mim E evitar também de passar perto de alguns barris desse contaminado Senão pode me matar Cara, não tem nada pra mim Não tem nada, não pra mim, não tem nada Tem nada, galera, não tem nadinho Ah, já tô ligado, tem que passar por aqui Por aqui Ah, ganha mais 500 pães Ae, consegui explodir Caraca, olha minha vida Bom, vou tentar dar o meu melhor, né Tá Esse peixe aqui O peixe tá envenenado Droga, errei Ai, vai, recupera a vida Ae, consegui Agora sim Eu tô menos Despreocupado Despreocupado Nossa, tô falando tudo errado Vai, pega pra cima Tem que andar bem Tem que andar bem pelas beiradas aqui Na base deles Olha lá, eu tô desviando os ataques deles Ae, consegui, ainda consegui fugir vivo Consegui sobreviver ali da, da contaminação Caraca, show de bola Consegui destruir ali a, é O que tava contaminando, né A água Alguma coisa assim Da espécie É, bom galerinha Esse foi o vídeo E tá Espero que vocês tenham gostado E valeu Até o próximo vídeo De tchau Mais um lixo